Riding Solo é um touro do Kord McCoy, da McCoy Ranch, é um jovem touro que está literalmente voando nas etapas da PBR. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, Thiago Arantes por aqui, junto com Haddad Kaltry e Chapéus Pralana, os meus parceiros aí no mundo do rodeio. E o touro que eu vou mostrar nesse vídeo, o Riding Solo, pertence ao Kord McCoy. O Kord McCoy é um ex-competidor em touros que hoje se dedica a descobrir talentos de pulo. O Riding Solo é um touro que já foi campeão na categoria Futurity, da ABBI. E em 2020, o Riding Solo estava disputando a categoria Classic, da ABBI, durante a final mundial do ano passado. Eu já mostrei esse vídeo aqui no canal, você pode assistir aqui no card ou na descrição. Eu vou deixar como foi essa disputa. Mas pra você ver um pouquinho de como foi a performance dele na temporada passada, vejam essa saída do Riding Solo com o Ramon de Lima na final mundial de 2020. Que saúde desse bezerrão, hein? É, sem dúvida derrubou um grande cowboy. O Ramon tá sentindo ali porque a pancada do joelho dele no chão foi grande. Olha como é que esse touro bate as patas no chão e faz o giro no ar. 46.25 a nota dele. Pela câmera de baixo, observe como ele bate as patas no chão com firmeza e ejeta o Ramon de cima. É um touro que tem intensidade e tem pressão. O Ramon tá sentindo porque a pancada foi grande. Ele não ganhou do Opa, mas é um touro que tem um futuro grande na PBR. E esse ano, na primeira etapa da PBR, em Ocala, na Flórida, ele pulou os dois dias de competição. E vocês vão ver as duas montarias e entender o porquê que esse touro está voando na PBR. E no primeiro dia de competição em Ocala, quem montou no Riding Solo foi ele, Alex Serqueira. Sai, carreirinha! Que bezerrão pulador. E o carreirinha tá desconsolado. Observe o primeiro pulo desse touro como ele já escoiceu os ferros lá dentro. Já sai na pressão. 46 pontos a nota dele. E ele conseguiu colocar o corpo do carreirinha pra fora. Olha o desespero do carreirinha pra entrar no meio desse touro. Mas com aquela velocidade e intensidade, fica difícil de acompanhar. Realmente uma ótima saída desse touro. E essa é a saída dele já no segundo dia de competição. Arrancou a perna do vaqueiro pra trás. E essa eu acredito que ele pulou mais. Vamos ver a nota desse touro. Lá são quatro juízes. Cada um avalia de 0 a 25. Somam-se as quatro notas e divide por 2. Olha a pressão dele. 47 pontos. Olha o giro desse touro no ar. Esse touro lembra bastante o estilo do Bruiser de pular no começo da carreira. É ou não é? Ele pulando e esticando as patas. Enfeitando o pulo. Ele parece que faz pose pra fotógrafo lá. Ele chega e erguei a cabeça e esticando o corpo no ar. Agora é a hora do flash. Tchau! E para endossar aquilo que eu falei, que esse touro faz pose para fotógrafo, olha essa foto tirada no momento exato em que ele está no ar flutuando, pegando impulsão, mostrando pros vaqueiros a altura que ele sobe do chão. Apesar de ser um touro novo, é um touro que promete bastante. Eu estou muito ansioso para ver o que ele pode proporcionar ainda nessa temporada 2021. Você acredita que ele é um forte candidato ao título mundial ainda esse ano? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!